Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência e Escândalos Góspeos Chegamos a parte 15 desta série, estamos finalizando os últimos capítulos desta série Sejam todos bem-vindos ao meu canal E nesta parte 15 nós vamos pegar o Rodrigo Silva É... Será que ele fala a verdade sobre o dízimo? Ou ele é mais um mentiroso do mundo religioso? Será que Rodrigo Silva vai mentir como todos os outros? Ou será que ele vai ser homem de dar o próprio tiro no próprio pé? Mas será que ele é homem para isso? O doutor Rodrigo Silva responde uma pergunta sobre o dízimo E nós vamos avaliar aí se ele é honesto ou não Ou se ele é o mentiroso Porque se ele também for o mentiroso Ele também pode mentir também em qualquer coisa Inclusive em assuntos relacionados à Bíblia E Rodrigo Silva passa a ser um pregador da palavra de Deus Que não é de confiança Mas antes da gente iniciar nossa avaliação Nosso estudo investigatório Eu lhe convido você que não é inscrito neste canal Se inscreva no canal você que não é inscrito Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilhe E solta a vinhetinha E vamos lá começar mais um vídeo Rodrigo Silva Lembrando todos que não tenho nada contra este homem Nós somente vamos avaliar aí um vídeo Que ele apresentou aí Ele foi um entrevistado E a jovem perguntou para ele sobre a cerca do dízimo O que ele pensava sobre o dízimo Mas muito cuidado nessa hora Porque toda pergunta tem uma intenção A pessoa às vezes sabe a resposta Mas quer saber se o entrevistador É honesto para falar tudo E no caso do Rodrigo Silva Ele não é honesto Ele acaba aqui omitindo A informação do dízimo em podcast Correto? Tudo por quê? Porque o Rodrigo Silva Todo mundo já sabe que ele é adventista E se ele resolve falar tudo sobre o dízimo Muita coisa vai estar em jogo É num sistema religioso Muita coisa vai estar em jogo Por exemplo, sustento pastoral Os privilégios que a igreja oferece No caso, para a liderança Gasolina para o carro Que mais? Escola adventista Hospital adventista Porque, olha Ter privilégios no hospital adventista Olha só para quem tem grana Lembra do Da época do covid O quanto que o hospital adventista Cobrou para tratar pacientes de covid-19 Olha, rapaz Não é brincadeira não Então você vai perceber aí No vídeo que eu vou mostrar Você vai avaliar Se o Rodrigo Silva É verdadeiro ou não Mas pode ter a certeza Se um dia ele falar Ele vai dar o tiro no próprio pé Ele vai perder todos os privilégios Que a igreja oferece para ele Isso vale para qualquer pastor aí Que é sustentado por igreja Que está debaixo de privilégio Então o que interessa para esses caras É o que eles ganham do sistema religioso Em troca da sua fidelidade Não importa se está falando a verdade ou mentira O cara está preso ao cargo Porque você pode ter a certeza Ninguém vai escrever livros contra si mesmo Ninguém vai ter coragem De dar o tiro no próprio pé Porque eles estão presos ao sistema religioso Ninguém vai chegar no púlpito E vai dizer assim Olha, igreja Observando aqui atentamente Eu observei que o dízimo Não tem base no testamento Porque lendo aqui Deuteronômio 14 Deus fala para pegar o dízimo Comprar um monte de coisa Boi Os gados Comprar bebida forte Cachaça Enfim Vinho Licor Depende da tradução da bíblia Que for usado No vídeo que eu fiz anterior Que Deus manda tomar cachaça E fazia um churrasco Ninguém ia fazer isso Não Ninguém ia falar Não, irmãos O dízimo é para dar um templo Lá de Jerusalém Só que o templo foi destruído Só tem um muro lá Das alimentação Né Das lamentações Que os judeus rolam lá Rezam lá, né Ah, mas tem um terceiro templo Aí quando for reconstruído O terceiro templo Aí vai começar A devolver o dízimo Sacrifícios Não, eles não vão falar isso Eles nunca vão falar também Que o dízimo é uma herança Para os filhos de Levi Que nem os vídeos Eu coloquei na playlist aí Se é uma herança Para os filhos de Levi E ele como cristão Da tribo de Judá Ele quer roubar Algo que é direito Por herança Para os filhos de Levi Então os cristãos Eles tornam-se ladrões Entendeu? Eles nunca vão falar Que a morte de Jesus Anulou O dízimo Eles nunca vão falar Que o dízimo Fazendo parte de uma lei cerimonial Que de acordo Com a doutrina adventista Leis cerimoniais Foram abolidas Que as leis morais Permanecem Senudismo Uma parte De uma lei cerimonial Que ele anulou Na cruz Está consumado Acabou Não se reemenda Pano velho Com pano novo Vai rasgar Não coloca vinho Em odre velho Mas e aí Gente Ninguém vai falar Assim Não Se você dá o dízimo Você se torna Anticristo Você não confia No sacrifício De Jesus Na cruz Ninguém vai falar Isso É O sacrifício Irmãos Não foi o suficiente Aquilo que Jesus Fez No madeira Não foi o suficiente Eu tenho que Melhorar Aquele sacrifício Irmãos O véu do templo Se rasgou De alto Abaixo Mas você Que dá dízimo Você tenta Recosturar o véu Que Jesus Rasgou De alto Abaixo Irmão Ninguém vai falar Isso em podcast Nenhum Ninguém tem Essa coragem Né Mas eles Que estão presos Ao sistema religioso Eles vão omitir Vão Dar um De malabarista Papagaios De cativeiro Mas não só Também Líderes Pregadores Também Eu vou colocar Também O mundo Góspel O que está Por trás Do mundo Góspel O dízimo Também Eu vou falar Na parte Na parte Acho que A 18 Ou 19 Solta o vídeo Aí Vambora E vamos A mais um vídeo Né Onde a apresentadora Faz a pergunta E lembra do dízimo E faz lá Uma pergunta Para o Rodrigo Silva Vamos dar o play Aqui A gente falando Sobre Né A caridade Enfim Esse ato Né Que você teve Nesse momento Me lembrou A questão Do dízimo Também Que muitas Pessoas Ficam Ainda Confusas Sobre o que A bíblia Nos diz Que devemos Doar o nosso Dízimo Do nosso trabalho Isso Equivale A doar Para a igreja A entidade Igreja Ou A gente pode Estar doando Dentre esses 10% Para um irmão Que está passando Necessidade Ou aquilo Deve ser algo A mais De que forma Segundo o estudo A gente administra Hoje Notaram que Ela Essa mulher Ela tem Já uma ideia Revolucionária Sobre o dízimo Né E Como o Rodrigo Silva É um cara Muito já Do tipo Vai Conhecido Né Nas redes sociais Então se nota Claramente Que essa mulher Ela é carente De conhecimento Então Quando as pessoas Têm alguma dúvida Então Vem os manipuladores E manipula Como que é Mas não dizem Toda a verdade Tá Eles não dizem Então A ideia Da irmã É até Revolucionária Cada um Pegar os seus 10% E dar para uma Pessoa que está Precisando Né Ou então Ocupar Uma necessidade Né A pessoa está Precisando de comida Pega os 10% E faz uma compra Né Tá precisando de pagar Aluguel Conta de água e luz Vai lá e ajuda Irmão Paga a conta dele Né Acabou Não deixar Na mão Desses cães Gulosos Fazerem o que Querem com o seu Dízimo Porque praticamente O que eles vão fazer Eles vão espalhar E o dízimo Que você doa Para os departamentos Da igreja Não para uma pessoa Que não faz parte Da igreja Da pessoa Né Vamos ver Continuando O assunto do dízimo E você E você ir lá E fazer A tua caridade Né Em vez de você Deixar que os outros O façam Né E vai lá Saber para onde Vai ser colocado Esse dinheiro E outro Tem que ser membro Da igreja Viu Se não for membro Da igreja Essa pessoa Não será ajudada Com certeza Com o evangélico A proclamação Da palavra de Deus Tem que tomar muito cuidado Quando eu estava No qual hora Para cá A gente estava Falando sobre isso Porque suponhamos Que Sei lá Um ator De Hollywood O paparazzo Ver aquele ator Ali Saindo de um motel Com uma garota De programa Vai ser apenas Uma fofoca E mais nada Mas se for um pastor Um líder religioso O estrago É muito grande Está certo O estrago é muito grande Você que conhece O mundo midiático As pessoas estão aí Vivendo a vida deles Que não tem nada a ver com isso Mas aqui não As pessoas estão Esperando algo mais De nós E quando tem um escândalo No mundo religioso Escândalo dito Em nome de Deus O estrago é muito grande E como infelizmente Alguns líderes Se apropriam do dízimo Para enriquecer Enriquecimento ilícito E tudo mais Muitas pessoas Ficam com um pé atrás Mas vamos ao que A Bíblia diz A Bíblia estabelece o seguinte É Pela versão bíblica O que a Bíblia diz É algo que você dá Ou doa É algo que você devolve Quando Deus colocou ali Abraão, por exemplo Ele... Pronto, tá vendo? Tá vendo? É sempre a me Maladainha Começa lá com Abraão, gente Todos esses caras Homens e mulheres Começam com a historinha De Abraão Já foi dito na série Abraão deu o dízimo Uma vez só Não deu mais E acompanhando com os dízimos Que vocês dão aí Todo mês Então aí é ser cristão Então Abraão roubou Porque deu uma vez só E foi praticamente Um dízimo de esposo De guerra Matou os reis lá Para resgatar o ló Só foi isso Tá bom, viu? Houveu o dízimo Para Melquisedeque Que ele reconheceu Como sacerdote de Deus Então a gente vê Que é uma prática Que já havia Antes de Moisés E na época Que as doze tribos Foram colocadas ali Em Israel Deus fez uma coisa interessante O plano de Deus Era que o povo Não tivesse rei Nem líder A não ser O próprio Deus Então Deus colocou o seguinte A capital de vocês Será onde estiver O meu santuário Antes de Davi Conquistar Jerusalém O santuário Ficava em Siló Ou Siló Como dizia em hebraico E todos os anos As pessoas teriam que vir Pelo menos Numa das três festas Principais dos judeus A Pessah Que é a Páscoa O Shavuot Que é a festa das semanas E o Sukkot Que é a festa das cavernas Das Perdão Das Tendas Das tendas Sukkot É tendas Eu queria falar Tendas Foi o parracas Então você tem Dos tabernáculos Como dizem A festa da Páscoa Não sabemos como é A festa das semanas Shavuot Era o Pentecostes E a das cabanas Ou das tendas Era uma maneira Do povo sempre lembrar Quando eles passassem A morar em casas De Alvinaria Alvinaria Que os ancestrais Moraram em tendas Uma forma de mostrar Humildade Sabe? Muito bonito isso Então essas três festas O povo tinha que peregrinar Até o santuário Em Shiló E o santuário Deve funcionar Continuamente Para lembrar As doze tribos Quem eles são A quem eles pertencem Qual é o Deus de Israel E o significado Mais bonito Que era o evangelho Em símbolos Ahn? Agora Como é que esse santuário Deveria funcionar? Ele deveria funcionar Com pessoas Que se dedicassem Vinte e quatro horas Para aquilo Agora Vocês perceberam aí A intenção Cara É Eles tentarem Enfiar Enfiar O Novo Testamento Em situações De Coisas De outro Outro povo Sabe? Que mistura Vinho novo E odre velho Como é que eu vou Remendar um pano novo Com um pano velho? Vai rasgar gente O arrombo Vai ser maior Agora eles querem Enxergar Evangelho Em situações Que nem Jesus Estava lá Não existia Boas novas Mas vamos Continuando Vamos ver Em consideração Em consideração Que era uma Uma população Agrícola Como que iriam Se manter Ali Exatamente Você tem guerra Você tem que mandar O filho para a guerra Você tem que colocar Pessoas para te proteger Você tem que plantar E colher Isso toma muito tempo Então Deus Decide o seguinte A tribo de Levi Que é a tribo Dos filhos de Arom A Harom A tribo de Levi Vai cuidar Do santuário É aquilo que a gente falou A herança É para os filhos De Levi O dízimo Foi dado Como herança Para os filhos De Levi Não é para outra Nenhuma tribo Ou é para os filhos De Levi Para os outros Não E para que eles Tenham tempo Para cuidar Apenas do santuário Que é muito detalhado Eles não vão plantar Nem vão colher Vocês vão tirar 10% De toda a sua colheita De tudo que vocês ganham Na época não havia dinheiro Em forma de moeda Na época não havia dinheiro Em forma de moeda Rapaz Você percebe que Leandro Quadros E Rodrigo Silva Por serem adventistas Eles são os reis Da manipulação Da gambiarra Assim como Leandro Quadros Falou que na época Não tinha dinheiro Imagina Rodrigo Silva Simplesmente Repetiu a mesma coisa Vai no vídeo Leandro Quadros Lá Que você vai ver Também Leandro Quadros Falando que na época Não tinha dinheiro Na época de Moisés E lá eu mostro Havia sim Dinheiro Sim Tinha dinheiro Lá eu provo Rapaz Rodrigo Silva Eu não esperava isso De você não Só vai ser inventada Lá pelo oitavo século Antes de Cristo Vocês vão tirar 10% de tudo E levar para o santuário Para a manutenção Daqueles que trabalham Na obra Na tribo de Levi Então eles levavam De que forma Levavam em forma De cereais Ou em forma De animais Ou em forma De ciclos De prata Quando alguém vendia Porque o ciclo de prata Era um pedaço De prata Que pesava Numa balança Então é como se eu falasse assim Ah Karina Eu quero comprar Tipo o quilo do ouro Exatamente Quanto que custa esse sofá Esse sofá aqui custa 300 gramas De prata Aí eu pego 300 gramas de prata E te dou Pedaços de prata Depois inventaram a moeda Então as pessoas Deveriam levar Para manutenção E os da tribo De Levi Para não se enriquecerem Eram os únicos Que não tiveram Uma terra Para eles Eles viviam Sustentados Dos dízimos Que os outros davam Com o passar do tempo Na época de Malaquias Deus advertiu ao povo Vocês me roubam E vocês perguntam Em que nós te roubamos Nos dízimos E nas ofertas Ele fala Trazei os dízimos A casa do tesouro Para que fique cheia A minha casa Qual era a casa do tesouro? No templo Em Jerusalém Seu Rodrigo Seu Não é na igreja não Viu? O templo Que eles estavam reconstruindo O templo Na época de Jesus Havia o shekel Do templo E Jesus nunca Se opôs a isso Já havia a questão De impostos Havia impostos E o imposto Era separado Do dízimo Não fazia parte Aí Quando vem o novo testamento O dízimo continua Tanto é Depois da cruz Não tem mais dízimo Seu Rodrigo Silva Né Até aquela coisa Do véu Que foi rasgado De alto a baixo Né O tempo Fendeu-se ao meio Acabou Fio Você não vê Mais nenhum cristão Gentil Lá no novo testamento Devolvendo o dízimo Eu desafio Eu desafio Qualquer um Que estiver me assistindo A colocar nos comentários Se tiver Um versículo De um cristão gentil Devolvendo o dízimo Dízimo Mostra Olha só Que mentira O que é isso Você pega Você pega o mapa O mapa mundi E não é cristão E não é cristão Aí vocês Conseguem batizar lá Por exemplo Mil pessoas Vocês obviamente Vão mandar o relatório Do seu trabalho Aqui pro Brasil Né E aqui no Brasil A igreja já que vai continuar Mandando aí recursos Pra vocês Continuar fazendo trabalho Beleza Vocês conseguiram Mil pessoas Pra ir pra Jesus Correto Mas que supostamente Grande parte dos cristãos São pescadores De aquário Aí vai também Enviado Ser enviado Pra uma missão Testemunha de Jeová Por exemplo Que supostamente Vai arrebatar Da tua igreja Rodrigo Silva Cem pessoas Pros testemunha de Jeová Entenderam? Então praticamente O dízimo é o que? É pra enviar pessoas Para que essas pessoas Sejam ganhas Em outras igrejas Pescadores de aquário Correto? Pra elas não importa Se a pessoa é cristã A pessoa é cristã Ô beleza Mas não Você conhece a igreja de Adventista? Não Vem pra minha igreja então Você entendeu? Porque uma chama Alta de seita Heresia Não Isso aqui é seiteresia Não Vem pra verdadeira igreja É assim gente O dízimo é financiado Pra isso Entendeu? Porque as pessoas Elas pensam Que existe Somente a igreja Delá na face da terra Já começa por aí Aí por exemplo É enviado lá Um missionário Da Assembleia de Deus Né? Numa aldeia Numa região Né? As pessoas Aceitam Jesus São batizados Aquela Ladainha toda E que supostamente Os missionários De uma outra igreja Vai lá Evangeliza E ganha eles Pra igreja deles Pescador de aquareneio Entenderam? Mas vamos continuar Com o vídeo aí Então as pessoas Aí a igreja dele Obviamente Tá contando o exemplo Da igreja dele De como a igreja dele Administra isso aí Deu simples assim Lógico Esse tipo de administração Não tem base No Novo Testamento Nem no Antigo No Brasil Então veja bem É um médico Missionário Está fazendo a caridade Mas o dinheiro Está pagando A ele E as igrejas Também podem pegar Esse dinheiro Do dízimo Que elas recebem E transformar isso Numa caridade Institucional Por exemplo Por exemplo Eu posso dar o exemplo Da própria igreja adventista As escolas adventistas Elas não tem O preço da mensalidade Que custaria normalmente Porque uma parte Dos gastos De uma escola Do Unaspe Por exemplo Onde eu estudo São subsidiadas Pelo dízimo Por exemplo Os professores de teologia Pra que a mensalidade Dos alunos Fique mais barata Você está entendendo? Que na conta não fecha Só que a mensalidade Não fecha Estou falando com conhecimento De causa Então ajuda E nesse aspecto Por exemplo Eu, Rodrigo Eu prego em muitas igrejas Já preguei em igreja Batista Assembleia de Deus Batista do Calvário Getsemane Metodista E muitas vezes Os irmãos perguntam assim Quanto que é O seu sermão Eu não cobro A única coisa Que eu peço Pra ir pregar lá É a A passagem de avião Se for um lugar longe Ou A gasolina do carro Se for um lugar Que dá pra ir de carro E um hotel Pra ficar Você tem um pouco De privacidade É um hotel Cinco estrelas De preferência É Gasolina Pódio Passagem Na empresa Na operadora Emirados Aquela mais cara Mas eu não cobro Às vezes Ao caso De algum lugar Ou outro Alguma igreja Dá uma camisa De presente Alguma coisa assim Mas não faz parte Eu sou proibido Até pela igreja De cobrar E aí como Que você vive Como você Paga as suas coisas Como você Como nós temos Os dízimos Pelo menos O sistema Que eu trabalho Assim Esse dízimo Tem uma divisão Tem uma divisão Acontece assim Esse no formato Adventista Mas há outros formatos O dízimo Não fica na igreja local Então você tem Uma igrejinha Lá em Sei lá Em Pode de dentro Na cidade de Pode de dentro Uma cidade Desse tamanzinho Que tem Meia duas pessoas Tem uma igreja lá O dízimo Daqueles irmãozinhos Simples ali Não fica ali Ele vem Pra uma Associação As associações São regionais Então tem a Associação mineira central Associação paulista leste Paulista do sul Etc Os dízimos Vão pra essa associação A associação recebe O dízimo Da igreja de jegue De dentro Da igreja de bode De fora E recebe o dízimo Também Daquela igreja Por exemplo Do Leblon No Rio de Janeiro Que é uma igreja Que tem médicos Tem empresários Tem pessoas Com mais condição financeira Todos esses dízimos Vão pra lá E ele é redistribuído Para os Para todo Todo o trabalho Da igreja De maneira geral De modo que Eu vou falar aqui Não por arrogância Só pra pessoa entender Eu tenho dois doutorados Duas faculdades Um mestrado E um pós-doutorado Mas o meu salário Não é maior Do que o salário De um pastor Que está trabalhando Lá no interior Do Tocantins Você está entendendo? Isso é só no caso Do missionário Do pastor Ou também Outras profissões Relacionadas Por exemplo Uma cantora Pode ter Ela pode ter Ela depende Do dízimo Ou não? Ela pode cobrar Pelo trabalho dela? Aí depende Aí tem uma diferençazinha No caso dos pastores Ou líderes da igreja Por exemplo Às vezes tem um contador Que ele está trabalhando Na obra Ele é um contador Da igreja De dedicação exclusiva Quando é assim também Por exemplo Eu não posso ter Um salário adicional Porque a igreja já me dá Então eu revelo Para vocês aqui Eu faço consultoria Para uma rede de televisão Que não é adventista Para novelas E o salário Que essa rede me paga É maior Do que o salário Que eu recebo Da igreja adventista Mas eu devolvo 100% para a igreja Eu não sei nadar Mas eu aprendi uma coisa Se alguém estiver afogando Não pule Seriam dois mortos Ao invés de um Se o outro rouba E você por causa disso Também não devolve O que pertence a Deus São dois ladrões Que Deus vai cobrar O que não usou bem Os dízimos E você que não devolveu Quem é que toca Num ungido do Senhor E fica impune Ungido do Senhor É problema do Senhor Ungido do Senhor Não é problema teu Teu pastor é ladrão Teu pastor é pilantra Você não está gostando Sai de lá E vai para outra igreja Não se mete nisso não Que não é da tua conta não Cai fora Vai embora Só não arruma problema